Modo vibra Vai? Ué, parou Fica vibrando, cara Parou Vai Thor, puxa lá Thor Puxa Thor Puxa Thor, puxa Puxa Thor O Thor respeita ele É Vem Théo Vem Théo Péu, pede aqui Péu, vem Vem aqui Põe Não estão bravos não, isso é parte da brincadeira É? É Porra, tranquilo Tranquilo, você pode ver que eles não estão arrepiados Péu Penélope Mas é, faz parte da brincadeira Penélope Penélope, deixa Penélope Penélope Vai Penélope Vai Penélope Vai, Penélope Vai, cara Vai, cara Tô com medo Vai, cara, vem, cara Tô com medo Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara